No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez do assunto mais falado do momento no futebol, pelo menos aqui no Sul e acho que no Brasil inteiro também, tá todo mundo especulando aí, Cavani no Grêmio. Pra quem não sabe, pra quem não viu o que que tá rolando, tem um vídeo anterior meu, que vai tá no final desse vídeo também, falando sobre aí a notícia que um repórter argentino falou, o Sebastian Sruhr, ele cravou aí que o Grêmio contratou o Cavani e ele vai desembarcar na segunda-feira. E o porquê que tá tendo essa repercussão toda? Esse jornalista, ele é muito conceituado na Argentina e é por isso que tá todo mundo aí compartilhando essa notícia, falando que, pô, pode ser que seja real mesmo, porque o cara, ele é muito conceituado e ele mesmo falou que ele não colocaria a carreira dele em risco em falar uma notícia falsa, né, em cravar algo falso. Então, o cara, além de ter cravado isso ontem, né, de detalhe, acho que era umas 5 horas, 6 horas, além disso, de noite ele voltou a cravar em uma live que ele fez. Ele disse que o Cavani vai desembarcar segunda-feira em Porto Alegre e confirmou, completou a informação, na verdade, afirmando que o Uruguai está assinando o contrato de 3 temporadas com o Grêmio. Isso mesmo. E, galera, o JB Filho, que é um repórter aqui do Sul, que vocês devem conhecer aí, do Donos da Bola e tudo mais, ele já disse muito ao contrário, que provavelmente, por mais que esse cara tenha, esse repórter, né, tenha cravado, Cavani não vai estar chegando no Grêmio. Ele colocou alguns pontos ali do porquê que isso pode não acontecer. O primeiro, o Romildo disse o seguinte na Rádio Gaúcha, não tem nada agora e nunca teve. Esse é um assunto que não devemos nem alimentar o sonho do torcedor. O Cavani é um jogador que tem propostas de uns 10 clubes europeus e todas superiores a que qualquer clube brasileiro pode pagar. E o Paulo Luz, o vice-presidente do Grêmio, falou, não, pelo amor de Deus, nunca falamos o nome desse jogador. O Marcos Herrmann falou, infelizmente, não tem qualquer fundo de verdade. E o Néstor Rein falou o seguinte, para esclarecer que o Grêmio nunca procurou ou autorizou alguém a procurar sequer informações sobre o Cavani, este jogador custaria toda a verba da Globo de todo o ano. Admiramos muito o jogador, mas não é o momento. Então todos os dirigentes do Grêmio aí falaram, né, que não, o Cavani não vai vir. Porém, cara, tem muita gente também falando que isso pode ser jogada de... para abafar, tá ligado? Para abafar o caso ali, para depois eles virem com a surpresa, para chegar ali no caso segunda já está o Cavani. De repente fazer uma apresentação surpresa, não sei, mano. O pessoal aí está especulando muita coisa. E como o JB falou, o salário do Cavani ia gerar em torno, se ele ganhasse o que ele normalmente pede, é 7 milhões líquidos por mês, 7 milhões. Se o Cavani baixasse para metade do valor, seriam uns 3, 3 milhões e meio, ainda assim o Grêmio não teria esse dinheiro. É o que o JB levantou, né, de informações. E ele mesmo falou aí com um outro dirigente do Grêmio, que não quis revelar seu nome, mas que disse para ele que pode falar para o pessoal, deixar claro que não vai ter Cavani no Grêmio. Ele não vai estar vindo agora. Não tem encabimento, não tem economia para isso, entendeu? Não tem verba para isso. Não precisa alimentar esse sonho. Então, o JB falou aqui, olha, eu posso mesmo falar alguma coisa disso, porque senão vai ser aquela coisa. Eu vou estar aqui cravando que o cara não vem, e aí segunda-feira aparece ele. Daí esse dirigente diz para ele, pode falar, não vai vir. Na segunda-feira não tem Cavani no Grêmio. Não vai vir. Então, os dirigentes do Grêmio estão tudo negando isso. Porém, tem esse repórter que está confirmando que o Cavani está no Grêmio, tá ligado? E ele está cravando, e não desmente em momento algum, em lives ele fala, no Twitter, tudo mais. Então, vamos aguardar, vamos ver. Cara, sinceramente, eu tenho uma esperança lá no fim do túnel, que isso tudo pode ser para abafar, para, de repente, não ter alarde lá no aeroporto, sabe, com questão de aglomeração. Mano, eu estou muito iludido, eu sei. Eu estou muito iludido, mas igual o Rica Perrone também falou no Twitter. Ele disse, cara, deixa eu até abrir o tweet dele, que ele falou uma coisa que, mano, é muito fato. Aí está, claro que o salário, ele é jogador europeu, tem salário muito alto, é um jogador conceituado, de seleção e tudo mais. Porém, cara, o Rica Perrone falou o seguinte, que, do tipo, aqui, ó, deixa eu ver, cadê que ele falou? Ai, mano, onde é que está? Tá, 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 cadê, cadê, cadê? Mano, ele falou ontem sobre um negócio do Cavani no Grêmio. Aqui, ó, deixa eu ver... Ele falou sobre o Cavani estar num time como o Grêmio, tá ligado? Que, tipo, cara, não é nenhum absurdo, mano. Não é nenhum... Aqui, ó, vocês tratam a... Deixa eu abrir aqui pra vocês, que eu acho que vocês conseguem ver. Só um momento aí. Exatamente isso, ó. Vocês tratam a negociação do Cavani como algo impossível. Me desculpa, mas se ele jogasse no Grêmio, seria o maior clube que ele jogou na vida dele, pra não dizer o único clube grande que teria jogado. velho, ele falou uma verdade aí, cara. Ele falou uma verdade. Tipo... Ele cravou uma coisa que eu botei na minha cabeça. Mano, realmente, um clube tricampeão da América, um clube campeão do mundo, um clube que recentemente foi campeão da América, um clube com grande potencial de conquistar de Nova América, que é um sonho do Cavani, que ele já disse que quer realizar esse sonho. E, mano, pra ele jogar uma Libertadores da América, ele tem que estar num clube que joga Libertadores da América buscando o título. Um time que briga pelo título de uma Libertadores da América, tá ligado? E o Grêmio é um time campeiro, é um time que brigaria fortemente aí por mais um título da Libertadores. Beleza? Mano, tá certo que... Mano, sonho de ganhar uma Libertadores. Ah, quero estar perto da minha família. Isso aí, beleza. Mas, cara, e o salário, e o valor, e o faz-me rir, entendeu? Isso aí é uma coisa que pode estar complicando a vinda dele. Porém, pode ser que ele, não sei, que ele tenha aceitado diminuir o salário, será? Pra jogar uma Libertadores? Pra fazer o nome dele aqui na América do Sul? Não sei, será? Manos, deixa o likezão nesse vídeo, porque, velho, eu quero trazer mais informações aí pra vocês logo que a gente souber. E a gente vai saber só na segunda-feira, né? Se inscreve aí, mano. Deixa o... Marca o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui desse canal. Não é notícia só do Grêmio, tá, galera? É um canal focado em futebol, mas como o assunto do momento é aí do Grêmio, é tudo... Bastante coisa saindo aí sobre o Grêmio. Então, eu resolvi trazer aí pra vocês essas informações. Beleza, gurizada? Manos, então é isso aí. Deixa o likezão, se inscreve, me segue lá no Instagram, que eu botei também um story lá pra vocês votarem, se vocês acham que é verdade ou não. E depois eu vou ver quem é que votou e não, cara. Porque se ele vir, meu amigo... Tô um pouco iludido, eu sei. Eu sei que vocês também estão, mano. Vamos que vamos. Dá alegria, meu. É nóis. Forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!